Apertado ali pelo Tudu, ele tocou para o Warian, o Warian tanto lançamento, ele pega apoio, você vê que ele está em uma posição legal, o primeiro tenta responder ali pelo lado esquerdo, olha a bola rolada ali para o Wander, tentou fazer o corte, foi desarmado pelo Warian, e tome contra-ataque. Para o Warian, tem o Léo Cris que é aberto lá na direita, boa bola para ele, ele se fecha mais, o Warian faz um belo passe para o Léo Cris. O Léo quer que tenha um trabalho, tá? O Super Internacional, não tem trabalho. Aqui ó, a Maria Vila na direita do Filipe Corinthians, a bola passada pelo Warian, Nbau assim Michael Ap defensively. Nauro cedo. Nauro cedo. PO ق 쳐 O estádio é limão. O Arians posicionado por ali. Boa bola, conseguiu tocar. O Ian Peter muito pressionado ali pela marcação do Arians. O Arians vai tentar trazer ali pelo meio. Caiu, pediu a pauta, visão só no... O Arians desafoga lá para a esquerda. Marteus Pereira. A palavra que a falta ali na entrada da Landari em cima do... O Arians falta para o Corinthians. Na cidade de Rio. O Arians vai com o Léo Príncipe. O Arians está na frente. Eu tenho Bruno, guardia. Deus Pereira, guardia. O Arians vai com o Léo Príncipe. Por isso, o Guilherme lança para o Jabá. Ajeitou perfeito. Boa chegada do Arians para a velocidade do Jabá. Lá vem ele. E traga. O Arians para fazer o Léo Príncipe. O Arians devolve de cabeça. O Arians vai com o Léo Príncipe. O que é isso?